Boa noite, bem-vindos a mais um ISEI Talks. Meu nome é Maria Augusta, eu sou professora do ISEI, do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. E toda quarta-feira a gente traz um tema, uma palestra, uma conversa, um bate-papo relacionado à área de tecnologia e das ciências exatas de uma forma geral. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre intercâmbios internacionais. A PUC Minas oferece para os seus alunos diversas oportunidades de intercâmbio com as suas universidades parceiras pelo mundo. E hoje a gente trouxe para conversar com a gente a Lilian Telles, que é coordenadora de projetos da Assessoria de Relações Internacionais. A Lilian, então, ela atua auxiliando na definição dos editais de intercâmbio, na seleção de intercâmbistas, com toda a estrutura necessária na Assessoria de Relações Internacionais para o bom andamento dos projetos de intercâmbio. A Assessoria de Relações Internacionais dentro da universidade, ela é responsável não só pelo intercâmbio, mas pelo processo de internacionalização de uma forma geral. Então, a gente vai começar a conversar com a Lilian sobre isso. Boa noite a todos, então. A área do mundo e também receber alunos na nossa universidade. E falando em um... Hoje a gente vive num mundo globalizado, então falar de internacionalização é super importante. E é justamente esse papel da Assessoria de Relações Internacionais. Joia, Lilian. Eu acho que você trouxe exatamente o que a gente precisava ouvir, né? A PUC, então, ingressou nesses rankings todos aí, né? E a internacionalização que a gente vem trabalhando aí nesses últimos anos, com certeza fez uma diferença grande para a entrada da universidade nesses rankings, né? Complementando o que a Lilian falou, a gente faz uns três anos que a gente, então, se reúne, né? Cada instituto tem um professor responsável pela internacionalização dentro da universidade como um todo e cada um dos institutos toma ações de certificados para poder, então, alavancar essa internacionalização, né? No caso do ISEI, além da gente, então, divulgar e incentivar bastante os alunos a fazerem seus intercâmbios, a gente também elencou disciplinas que podem ser lecionadas em inglês exatamente porque a gente precisa também receber alunos que estão vindo de fora e esses alunos, em geral, eles falam inglês, né? Eles estão preparados para ter disciplinas em inglês. Então, por exemplo, eu leciono uma disciplina no ISEI que foi toda preparada em inglês, ela acontece em inglês, ela é uma disciplina toda virtual e aí eu tenho alunos de diversos cursos na universidade que participam dessa disciplina e também alunos internacionais. Hoje mesmo eu estava em contato com uma aluna que está chegando para fazer essa disciplina vindo da França, tá? Então, essa é uma outra iniciativa que a gente tem para conseguir tornar a universidade o mais internacional possível, né? Então, a gente oferece algumas disciplinas também em inglês. Bom, Lilia, mas vamos direto ao nosso assunto aqui. Explica para a gente como que é o processo de intercâmbio. Certo. O processo de intercâmbio, então, ele é o seguinte, ele é um intercâmbio acadêmico. Então, é um intercâmbio bastante diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver em propaganda na televisão, do intercâmbio, que você vai, por exemplo, para um outro país, fica duas semanas e estuda inglês. É diferente. Claro que todos os intercâmbios têm as suas vantagens, mas esse intercâmbio, especificamente, ele tem como objetivo o acadêmico, né? A parte acadêmica. Então, os alunos da PUC, eles saem da universidade, saem daqui do Brasil, e vão para o intercâmbio numa universidade estrangeira para cursar um semestre do curso deles no exterior. Então, o aluno, por exemplo, de engenharia de software, um dos semestres da graduação dele, ele pode cursar em uma universidade estrangeira no exterior, que ele vai escolher o destino dele. Durante esses seis meses que o aluno tiver intercâmbio, ele não vai pagar nada para estudar. Vai estudar gratuitamente. Então, ele não vai pagar nem a matrícula na PUC Minas, nem a mensalidade da PUC, e também não vai pagar nada na instituição estrangeira, mesmo que seja uma instituição privada. Ele não vai pagar nada. Vai estudar gratuitamente. Só que vai ter, como contrapartida, ele vai ter que compensar os despesos pessoais. Então, por exemplo, a moradia, a passagem aérea, isso é de responsabilidade do aluno. Mas, na questão da educação, o aluno estuda totalmente de graça durante o período do intercâmbio. Então, ele está sendo a isenção da matrícula, da sensibilidade aqui na PUC Minas, que, afinal, ele não está frequentando a universidade aqui. Mas, se ele escolhe, então, uma universidade parceira da PUC Minas, ele tem a isenção de mensalidades, de matrícula, lá na universidade, e o destino dele também. Então, aí, ele consegue, o que ele está economizando em termos de mensalidade aqui na PUC Minas, utilizar isso para poder pagar seus despesos de moradia, de alimentação, a sua passagem, etc. Não é assim, então? Isso mesmo, exatamente. E como que o aluno fica sabendo que está na hora desse processo de inscrição? Eu coloquei para eles terem aí alguns links. Então, tem o link das relações internacionais, né? Esse link aí leva vocês para o site da assessoria, que tem toda a informação sobre o edital, sobre tudo relacionado ao intercâmbio, né? Mas explica para a gente, então, sobre o momento certo da inscrição. Isso. Então, na verdade, a gente tem, além desse site, que a gente divulga tudo relacionado à internacionalização da PUC, a gente tem um outro site que a gente chama de Portal do Intercambista. Esse portal, ele concentra só as inscrições para o intercâmbio. Então, a gente não fala de eventos internacionais, não fala de outros assuntos lá, não. É só o intercâmbio mesmo. Inclusive, as inscrições são realizadas pelo Portal do Intercambista, que é o pucminas.br barra intercambista. E, através desse portal, os alunos têm todas as informações, como, por exemplo, o período de inscrição, o passo a passo para inscrição, os pré-requisitos, que a gente pode também falar sobre isso aqui, quais são as universidades parceiras da PUC, está tudo disponível nesse site. Então, a gente divulga, sempre que o edital é aberto, a gente divulga nesse portal. Antes, até o ano passado, a inscrição era feita em fluxo contínuo. Na verdade, as inscrições ainda estão abertas. Então, fluxo contínuo quer dizer que você pode se inscrever a qualquer momento do ano, que elas ficam abertas o tempo todo. Só que, como a gente conversou um pouquinho antes, eu já dei um spoiler, esse ano a gente vai adaptar um pouquinho o processo seletivo por causa da pandemia. Então, algumas etapas do processo seletivo vão ter que mudar, e a gente vai passar elas para o virtual, ao invés do presencial. Então, mesmo os alunos que já fizeram inscrição vão ter que se inscrever novamente. Mas a gente vai divulgar tudo certinho, o edital, as instruções, tudo bonitinho através do nosso site, né? Tanto o site da assessoria, quanto esse portado intercambista. A gente também está no Instagram, que muita gente também fica sabendo das coisas através do nosso Instagram, que a gente está sempre atualizando, que é o arroba PUC Minas, A-R-I, de assessoria de relações internacionais, PUC Minas ARI. Para vocês já irem acostumando com o nosso apelido, né? A assessoria de relações internacionais, a gente chama de ARI. Então, o Instagram é arroba PUC Minas ARI. Lá a gente divulga também todas as informações, esses depoimentos, essas fotos que estão passando aí no fundo também, são de alunos que a gente divulgou os depoimentos deles, a opinião deles sobre o intercâmbio, lá nesse Instagram. E, claro, que a gente também faz a comunicação pelos meios oficiais, né? Da universidade. Então, a gente também vai avisar no SGA, vai avisar no PUC Meio, vai avisar para os professores também divulgarem em sala de aula. Então, podem ter certeza que vocês vão ficar sabendo quando o edital for divulgado. Não tem jeito de perder, né, Lilian? Não tem jeito. É um aoé grande quando é a hora de sair um edital novo, né? Porque, exatamente, a gente quer a participação de todo mundo, né? A gente quer mandar o maior número de alunos para poder fazer esse intercâmbio. Nesse sentido, Lilian, conta para a gente quantas vagas a gente tem, a gente oferece para os nossos alunos de intercâmbio por ano. Então, anualmente a gente divulga cerca de 400, 450 vagas, o que é bastante coisa, é muita vaga. Só que o que os alunos têm que observar é que não são 400 vagas abertas, né? Para qualquer destino. Cada universidade, a gente forma um convênio, né? Para que a gente possa disponibilizar essas vagas de intercâmbio. Aí, voltando um pouquinho antes, a gente precisa fazer um convênio, um acordo de parceria com uma instituição estrangeira. Então, esse acordo, ele já define todas as regras do intercâmbio. Inclusive, quantos alunos essa universidade vai poder receber vindos da PUC Minas em cada ano. Então, a partir desse convênio, a gente já sabe esse número de vagas e vai ser esse número que vai estar disponibilizado no edital. Ao todo, vão ser cerca de 400 vagas que a gente disponibiliza por ano. Só que cada universidade vai disponibilizar em torno de 3 a 5 vagas por ano. E aí, cada universidade também vai ter os pré-requisitos dela, né? Sobre o teste de proficiência e sobre quais cursos poderão se inscrever para ela. Mas é em torno de 3 a 5 vagas por ano para cada universidade. Então, Lília, antes de eu te perguntar sobre esses pré-requisitos aí, que você já até começou a mencionar, conta para o pessoal se a gente consegue mandar esses 450 alunos todo ano. Não. Infelizmente, a gente não manda os 400 alunos por ano. Gente, a gente tem vagas sobrando todo ano. Vagas sobrando. Que desperdício! A gente não pode fazer isso. Eu vou voltar a ser alunos para fazer importante de novo. Sobram algumas vagas. A gente envia em torno de 300 alunos por ano, 150 alunos por semestre, mais ou menos. E sobram vagas porque a gente divulga, na verdade, a gente fala o edital de intercâmbio, mas a gente separa em quatro editais. São as mesmas regras, mas a gente separa as universidades por idioma, em que as aulas serão ministradas. Então, a gente tem o edital em português, em inglês, em francês e em espanhol. O edital em português não precisa saber falar nenhum outro idioma. Então, é claro que vai ter mais concorrência e, claro, que a gente vai preencher praticamente todas as vagas, porque é um pouco mais fácil. O edital em inglês também temos um pouco mais de alunos que sabem falar inglês, então a gente consegue enviar um pouco mais, embora mesmo assim ainda sobem vagas em algumas universidades. Mas a gente tem o edital em espanhol e em francês, que é muito difícil da gente conseguir preencher todas as vagas, porque poucos alunos têm conhecimento suficiente, tanto de francês quanto de espanhol. E, na verdade, é uma pena, porque a gente tem universidades muito boas, algumas das melhores universidades da França, por exemplo, a gente tem a Universidade de Sorbonne, que é considerada uma das melhores universidades da Europa e que sobram vagas, porque não temos alunos suficientes que sabem falar o idioma francês. Então, é uma pena mesmo. Então, gente, fica uma dica ótima aí. Se você acabou de entrar na universidade, você ainda tem um tempo para ir fazer intercâmbio. Investe num idioma que vai te trazer a chance de ir para uma universidade bacana. Olha, o francês é um idioma interessante que vai te permitir ir para ótimas universidades na Europa. O inglês, o espanhol, a gente tem ótimas parceiras onde a língua vai ser o espanhol. Então, se você está começando agora, dá tempo de investir numa língua nova, dá tempo de você ficar fluente nessa língua nos próximos dois anos para aí você tentar o seu intercâmbio, certo? Eu estou vendo uma pergunta aqui da Milene. Onde que está a relação de universidades por curso? Você explica para a gente? Eu vi que você colocou ali o portal do intercambista, né? É, coloquei ali já para adiantar, né? Que aí todo mundo pode copiar, pode acessar. É um link bem fácil até de decorar também. Mas as universidades por curso, ela está lá na aba, né? Esse portal do intercambista tem uma aba que vai estar escrito parceiros PUC Minas. É só clicar nessa aba que já tem a lista toda separada por curso, falando, inclusive, qual o nível de proficiência no idioma que você precisa ter. Seja inglês, francês, espanhol. E se for português, não precisa, né? Não tem essa exigência. Mas já está em tudo lá. E no edital vai estar também. Ô Lilian, agora conta para a gente sobre esses pré-requisitos que são necessários para a gente se inscrever, para o aluno saber se está na hora certa, o que ele tem que fazer, o que é o pré-requisito para o intercâmbio? Então, a gente tem três pré-requisitos. O primeiro, que é estar matriculado na PUC. Então, é preciso estar matriculado em um curso de graduação da PUC, seja bacharelado ou licenciatura. Tem que estar regularmente matriculado, tanto no período da inscrição do intercâmbio até o momento de viajar, porque só pode viajar se tiver com vínculo ativo com a PUC. Então, não pode estar com a matrícula trancada, que é uma dúvida que, principalmente, recentemente, a gente tem recebido bastante. O segundo pré-requisito é relacionado à média. A média geral de notas dos alunos tem que ser pelo menos 70. 70 para cima. E essa média de notas também causa um pouco de confusão. Então, se você tirou menos de 70 em alguma disciplina, em alguma época da sua graduação, não tem problema, porque a gente vai considerar a média de todas as disciplinas que você já completou. E as disciplinas em que você tiver sido reprovada, elas não são consideradas na média. Então, elas não vão impactar. Então, quem tiver média acima de 70 também cumpre mais um pré-requisito. O último pré-requisito é em relação à porcentagem cursada, a porcentagem já concluída do curso. A gente não pode aceitar a inscrição de aluno que está no primeiro período, embora seja muito bom que os alunos de primeiro período se interessem, justamente para que eles já saibam como funciona, para que eles possam se preparar melhor, escolher melhor as universidades, e até investir em aprender o idioma melhor antes de fazer o processo seletivo. A gente, infelizmente, não pode aceitar a inscrição de aluno de primeiro período, porque eles ainda não têm média. Então, como a gente precisa saber a média geral das notas, esse é, inclusive, um dos critérios de seleção, não é o mais determinante, mas é um dos critérios, o aluno de primeiro período não tem a nota, então ele não pode participar. Mas, a partir do segundo período, já pode participar. E, no momento da inscrição, você tem que faltar pelo menos mais um ano para cursar. Então, os cursos de quatro anos, os alunos podem se inscrever do segundo período até o sexto período. E os cursos que tiverem cinco anos, os alunos podem se inscrever a partir do segundo período até o oitavo período, sempre faltando pelo menos mais dois períodos para cursar, depois que fizer a inscrição. Ficou claro? Um pouco confuso essa parte. Não, ficou claro. Então, esses três pré-requisitos. A Sofia fez uma pergunta ali se ela se candidata para 2021-2 ou para 2022-1. Então, tem exatamente a ver com isso que a Lilian está explicando. Depende do tamanho, da duração do seu curso aqui. Se o seu curso é um curso de cinco anos, às vezes você ainda tem a chance de se candidatar para 2022-1. Mas, se o seu curso é de quatro anos, talvez você tenha que se candidatar para 2021-2, exatamente porque o seu prazo está acabando. Então, é importante observar isso em relação à duração do seu curso aqui. Então, eu acho que isso é importante da gente frisar. E qual que é o tipo de documentação que o aluno precisa apresentar na hora da inscrição, Lilian? Na hora da inscrição, a documentação é mais simples. Vai precisar da declaração de matrícula, que informa já a média geral de notas. Vai precisar da definição curricular, que é só para a gente identificar o número de créditos do curso e o número de créditos já concluído pelo aluno, para a gente saber se está dentro da porcentagem correta, né? E um currículo e uma carta de intenções. Se vocês acessarem o portado intercambista, vocês vão ver que o formulário vai estar um pouco diferente e não vai estar pedindo tudo isso que eu falei agora. Mas vocês já estão recebendo as informações aqui em primeira mão, porque a gente ainda nem divulgou. Esse ano a gente vai precisar, porque essas coisas a gente avaliava depois, né? Em etapas seguintes da inscrição. Só que como a gente agora vai fazer tudo online, tudo virtual, a gente vai precisar de todos os documentos já agora, no momento da inscrição. Então, vão ser esses documentos. Quem já tiver alguma prova de proficiência, já tiver o resultado de alguma prova de proficiência em algum idioma estrangeiro, também pode anexar a inscrição. Mas se não tiver, não tem problema. Vai ter a chance de fazer ainda depois. Jóia. Então, gente, tem que ficar atento aí a essa documentação. Vocês já podem começar a olhar, a preparar, ver onde você tem que solicitar, né? Porque a gente vai ter aí um prazo para você se inscrever, né? Quando for a hora. Eu vi que alguém perguntou sobre a média aqui. Então, a Lília já falou, a média tem que ser 70, né? Você pode ter alguma disciplina abaixo, porque ela vai ser compensada com alguma outra que você teve nota acima, que o importante é essa média aí, né? Então, isso é importante a gente ficar atento, né? A Lília, conta para a gente, uma vez feita a inscrição, o aluno, então, preencheu os pré-requeditos todos, ele se inscreveu no portal do intercambista, ele agora vai passar por uma série de etapas aí para ser ou não selecionado para o intercâmbio. Explica para a gente como é que são as outras etapas após a inscrição. Certo. Então, esse ano também vai mudar essas etapas, mas uma etapa vai continuar a mesma, que é depois que você fez a inscrição, se você não tiver apresentado nenhum comprovante de proficiência em idioma estrangeiro, você vai precisar de fazer a prova. Essa é a segunda etapa. E a PUC, ela tem parceria com três escolas de idiomas que aplicam provas específicas para o intercâmbio, que são provas mais baratas, né? Do que as provas oficiais e que são aceitas por quase todas as universidades que a gente tem parceria. Então, a gente tem parceria, por exemplo, com a Aliança Francesa, que oferece a prova de francês, uma taxa menor para os alunos da PUC. A gente tem parceria com o Instituto Cervantes, que aplica as provas de espanhol, que vai aplicar esse ano as provas virtuais, vai ser feito tudo online. E tem parceria com o Iquibel, que é uma escola de inglês, que vai aplicar para a gente a prova de inglês. Mas se tiver feito alguma prova antes, não tem problema, não vai precisar fazer de novo. E, repetindo, os alunos que quiserem viajar para Portugal, só para Portugal, não vai precisar de passar por essa etapa, vai pular essa etapa. E aí, no nosso processo normal, né, digamos assim, até o ano passado, a gente tinha a banca de entrevista, que era a etapa mais importante do processo seletivo. Só que esse ano, como a gente está nesse contexto de pandemia, que está tudo mais complicado, a gente vai substituir temporariamente, provavelmente vai ser só esse ano, que a gente vai mudar. Ao invés da gente fazer a banca de entrevista, a etapa de avaliação de respostas vai ser através de um vídeo. A gente vai pedir para os alunos gravarem um vídeo, enviarem o vídeo para a gente, respondendo duas perguntas. E é um vídeo bem curtinho, dois minutos só, respondendo duas perguntas, para que a gente avalie. Então, a gente, da Assessoria de Relações Internacionais, junto com alguns outros professores, que sempre nos ajudam nesse processo, vão avaliar esses vídeos e vão atribuir notas para cada vídeo, para cada resposta. E aí, a partir dessa resposta, a partir da análise da documentação, né, que eu falei para vocês que a média também vai te dar alguns pontos, vale alguns pontos, a gente vai chegar no resultado, que é a pontuação final do processo seletivo de cada aluno. E, a partir das notas finais, a gente vai distribuir as vagas de acordo com o número de vagas disponíveis e de acordo com as universidades que cada aluno escolheu, obedecendo sempre a ordem de prioridade que o aluno determinou no momento da inscrição. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa ordem de prioridade. Então, o aluno, ele escolhe duas, três... Quantas universidades ele escolhe ali na hora que ele está se inscrevendo? O aluno pode escolher até três opções de universidades diferentes, podem, inclusive, ser digitais diferentes, países diferentes, não tem problema, no momento da inscrição. Também não é obrigatório escolher três, pode escolher uma só, se você tiver interesse em uma só, mas pode escolher até três opções que devem ser determinadas em ordem de prioridade. Então, a gente vai tentar alocar todos os alunos de acordo com a primeira opção de universidade que ele escolheu. Caso o aluno não seja aprovado naquela primeira opção de universidade, a gente vai tentar encaixar ele, então, na segunda opção de universidade. Não conseguindo também, a gente tenta alocar ele na terceira opção de universidade. Por isso que a gente pede três opções para caso não tenha vaga suficiente na primeira opção, a gente ainda tenha outras duas possibilidades para tentar realocar os alunos. Certo. O Lilian, e todo intercâmbio, ele dura seis meses? Como que é isso? O intercâmbio, ele, a princípio, tem a duração de seis meses, mas existe a possibilidade, sim, de estender o intercâmbio para um ano. Então, quando o aluno já está, não é possível se candidatar já para ficar um ano no exterior. Você se candidata, a princípio, para ficar seis meses. Mas quando o aluno, depois que já estiver lá na instituição estrangeira, ele tiver interesse em continuar, ele pode fazer essa solicitação e caso a universidade estrangeira permita, ele pode continuar por mais um semestre. E a universidade estrangeira vai permitir, desde que o aluno esteja comparecendo às aulas, esteja tirando boas notas nas disciplinas, porque se o aluno não estiver acompanhando as disciplinas, lá no exterior, estiver sendo reprovado em muitas disciplinas, aí, provavelmente, ele não vai ser autorizado a estender o intercâmbio. Por isso que a gente pede para que chegue lá no exterior para a universidade estrangeira determinar se ele vai poder continuar ou não no intercâmbio. Mas, a princípio, é de seis meses. Ok. E, ainda relacionado com a preparação do intercâmbio, quanto tempo você diria que o aluno leva, a partir do momento que ele falou assim, ah, eu quero fazer um intercâmbio, que ele começa a olhar universidades, que ele começa a olhar as possibilidades de língua e etc., quanto tempo você diria que ele leva para se preparar até ele estar apto para realmente ir para a viagem dele do intercâmbio, né? Então, antes dele fazer a inscrição, ele já tem que ter passado por uma certa preparação relacionada ao idioma, a não ser que ele queira viajar para Portugal. Mas, é importante a questão do idioma, porque as universidades vão exigir um certo nível de conhecimento, que tem que ser pelo menos um nível intermediário de conhecimento no idioma para que o aluno tenha condição de acompanhar as aulas mesmo lá na universidade. Então, mesmo que o aluno não tenha conhecimento da língua que é falada naquele país, isso é interessante também falar, não tinha comentado isso antes, mas a gente tem parceria, por exemplo, em universidades na Hungria, na Polônia, na China, na Coreia, e o aluno não é obrigado a saber falar mandarim, a saber falar polonês, a saber falar húngaro, mas ele é obrigado a saber falar inglês, porque as aulas serão ministradas em inglês. Então, essa questão da preparação vai depender muito do conhecimento que o aluno já tem na língua, porque tem alunos que já ingressam na universidade com um bom conhecimento em uma língua estrangeira. Nesse caso, ele não vai precisar de tanto tempo de preparação. No caso de alunos que entram na universidade sem tanto conhecimento em uma língua estrangeira, é melhor que ele aguarde um pouco, alguns semestres da graduação, para que ele estude o idioma e tenha condições de fazer o teste de proficiência depois. Mas a gente já faz o processo seletivo com bastante antecedência, igual a gente já comentou aqui, o edital de intercâmbio desse ano, 2020, a gente vai selecionar alunos que vão viajar no segundo semestre de 2021, ou seja, daqui a um ano, ou no início de 2022, daqui a um ano e meio. Então, é bastante tempo de preparação para que o aluno justamente possa se candidatar para a universidade, porque depois que ele é aprovado aqui pela PUC, ele tem que ir para fazer um processo junto à universidade estrangeira, de enviar documentação, tem que tirar o passaporte, muitos alunos não têm passaporte, que é fundamental para fazer a viagem. Então, depois que ele é aprovado, ele vai ter todo um tempo para se preparar, tirar o passaporte, a gente vai guiar ele em todas as etapas, procurar um lugar para morar durante o intercâmbio, por isso que a gente faz com antecedência. O tempo de antecedência de preparação antes da inscrição, ele vai depender do nível de proficiência no idioma, mas depois da inscrição, todo mundo vai ter um certo tempo para se preparar também. Ok. Tem uma pergunta que já até surgiu aqui no chat, que é relacionada com as disciplinas que o aluno busca lá, que ele pode dispensar disciplinas equivalentes aqui na PUC Minas. Como é que é feita essa compensação do estudo? Ele pode, sim, cancelar as disciplinas, pedir equivalência das disciplinas que ele fez no intercâmbio aqui na PUC. Então, quais disciplinas que o aluno vai fazer? Então, a gente já conversou que o aluno vai fazer o mesmo curso na universidade estrangeira, um semestre do mesmo curso. Mas quais matérias? Será que são as matérias do período que eu estaria cursando aqui na PUC que eu vou ter que fazer lá no exterior? Não. Até porque não existe uma equivalência exata. Então, o seu sétimo período aqui na PUC, ele não vai equivaler ao sétimo período do seu curso na universidade estrangeira. As disciplinas são diferentes, ainda que seja o mesmo curso. Então, o aluno, ele pode escolher quais disciplinas que ele quer cursar. Sejam matérias que tem na PUC ou matérias que ele não teria no curso dele aqui na PUC. Matérias que ele acha que vai complementar a formação dele. Específicas de alguma coisa. Alguns alunos vão para a Europa e fazem matérias específicas sobre, por exemplo, negócios na Europa. Como fazer negócios na Europa. Porque é uma coisa que você não teria aqui, mas que vai te agregar no seu futuro profissional, possivelmente. E aí, quando o aluno retorna, ele vai submeter uma documentação para o colegiado do curso dele aqui na PUC. Falando qual foi a nota, ele vai apresentar o histórico do intercâmbio da universidade estrangeira e a emenda da disciplina, para contar para o professor sobre o que era aquela matéria. E aí, o colegiado, a coordenação do curso, só que vai analisar se existe equivalência ou não. Então, se a matéria for parecida com a matéria que tem aqui na PUC, pode ser que o colegiado vá te deferir essa equivalência e você vai poder eliminar essa disciplina. Tem alunos que vão para o intercâmbio, voltam e conseguem eliminar o semestre inteiro. Então, eles não atrasam a formatura. Enquanto tem outros alunos que preferem fazer matérias completamente diferentes das matérias que teriam aqui. E aí, nesse caso, não é garantia, né? De que essas matérias serão consideradas no seu currículo da PUC Minas. Então, você vai acabar atrasando a formatura, mas pode ser um ganho para a sua formação pessoal, profissional. Isso vai depender de cada aluno. A escolha vai ser de cada um. Exato. E aí, Lilian, quando ele opta por fazer coisas diferentes do currículo dele na PUC Minas, ele pode utilizar também essas disciplinas cursadas no intercâmbio para a contabilização de horas complementares de graduação, né? Porque são disciplinas extracurriculares, Então, elas podem ser consideradas, contabilizadas como ACGs, né? Então, depende muito da escolha. Eu recomendo, em geral, aos alunos conversar com o coordenador do curso dele sobre as possibilidades, o que vale mais a pena, né? Eu converso com os meus, assim, eles levam para mim quais são as disciplinas que vão estar sendo oferecidas no semestre que ele vai estar lá na universidade estrangeira, né? E aí, a gente senta junto e eu falo com eles e disse Olha, isso aqui parece muito bacana. Eu disse, se você cursava isso aqui, você não vai ter a chance de cursar isso em outro lugar. Ou você não vai ter a chance de cursar aqui. Aí, eu falo, ó, essa disciplina é equivalente a essa outra que a gente tem aqui. Então, se você cursar lá, a gente vai conseguir te dar equivalência aqui. Então, é realmente uma conversa e a gente orienta os alunos sobre o que cursar, o que esperar, né? E aí, ele já vai mais preparado. Alguns já vão até com a matrícula feita daqui, já com as disciplinas todas escolhidas, né? Então, esse processo de diálogo com o coordenador é importante para a gente alinhar as expectativas, né? O que ele vai fazer lá e o que ele vai aproveitar aqui ao final de tudo. Bom, eu estou com algumas perguntas aqui relativas à dupla diplomação. E eu estou aqui com a foto exatamente da Estela. A Estela, gente, ela é uma das nossas primeiras... Ela é a primeira aluna que saiu para fazer um intercâmbio, mas com o objetivo de dupla diplomação. Então, deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a questão da dupla diplomação. Então, nós temos hoje na PUC Minas, e aí a Lilian me corrija se eu estiver errado, dois cursos que oferecem dupla diplomação. A gente tem um curso de engenharia mecânica, que tem uma parceria, então, com uma universidade na Alemanha, e aí eles oferecem dupla diplomação, ou seja, o aluno cursa um pedaço do curso aqui na PUC Minas, aí ele vai e cursa um outro pedaço lá na Universidade Estrangeira, que já existe a parceria de dupla diplomação. Então, o curso tem que ter feito essa parceria com antecedência. Por quê? Precisa de uma análise grande de créditos, do que é que o curso oferece aqui até determinado período, o que ele oferece lá nos outros períodos. E os alunos de lá também podem vir para cá para cursar um pedaço do curso aqui. Em geral, é de três semestres a quatro ou cinco semestres que os alunos podem cursar na Universidade Estrangeira, né? E ao final do curso, quando ele se forma no curso, ele ganha diploma das duas universidades, tá? Então, um curso é a engenharia mecânica e o outro curso é a engenharia de computação. Então, a Estela é a primeira aluna que, quando se formar, terá a dupla diplomação. Ela passou dois anos lá em Paris, na Universidade de Isier, exatamente complementando o estudo que ela já tinha feito aqui. E agora ela retornou. Ela falta, se não me engano, um semestre para formar e concluir a graduação dela. Então, a dupla diplomação é um intercâmbio especial, porque ele é mais longo e você realmente vai para a instituição que tem a parceria de dupla diplomação com o seu curso aqui da PUC-Minas, tá? Então, eu não sei, Lili, a gente tem mais cursos, além da engenharia mecânica e da engenharia de computação, nesse processo de dupla diplomação? Por enquanto, não. Mas a gente está já em processo de estudar, né? A gente, a professora Guto deve saber, a gente está nesse processo de implantar, de aumentar o número de convênios de dupla titulação, porque só para que vocês entendam, o convênio tem que ser diferente. Então, essas universidades que oferecem vagas para o intercâmbio, o nosso convênio com elas é só para o intercâmbio de seis meses. Não existe a possibilidade de o aluno ficar um ano, que seja no exterior, e depois solicitar o diploma da universidade estrangeira. Não, é só para as universidades que a gente tem acordo de dupla titulação, que, por enquanto, são só essas duas. Exato. Então, existe um edital aberto, que a Prograde, junto com a CEPLAN, né, estudaram para auxiliar os cursos a conseguir fazer parcerias de dupla de formação, tá? Então, vários cursos estão estudando parcerias com universidades no exterior para exatamente tentar expandir esse número de cursos que tenha a parceria de dupla de formação, tá? Então, no próximo ano, provavelmente, a gente vai ter uma expansão disso aí, né? O outro intercâmbio que a gente tem, que também tem características especiais, é o intercâmbio para fazer um estágio internacional. Então, o estágio internacional, hoje, ele é previsto nas normas acadêmicas, coisa que é recente, né? Até dois anos atrás, a gente não tinha um estágio internacional previsto nas normas acadêmicas. Então, o aluno, às vezes, tinha uma oportunidade de ir fazer o estágio no exterior e ele não tinha como resolver isso dentro da vida acadêmica dele. Então, aqui, olha, tem a foto do Eric, que é um aluno lá da Engenharia de Sorter. Ele faz um estágio internacional já tem um ano, lá em Vancouver, nessa empresa, que é a Rich Brothers Auctioners. E a empresa agora está querendo contratá-lo definitivamente. Então, ele está apertado, porque ainda tem mais um ano de PUC para conseguir finalizar o curso dele. E o que ele está fazendo, ele está aproveitando agora a pandemia, né? Que a gente está com o regime remoto para cursar mais disciplinas para concluir o curso dele, né? Então, o estágio internacional também é um intercâmbio especial. Especial no sentido de que o estágio pode ser um pouco mais longo, né? E ele é reconhecido pelas normas acadêmicas como parte da vida acadêmica do aluno enquanto ele estiver estagiando, ok? Bom, agora eu queria que a Lília contasse para a gente um pouquinho, para depois eu abrir para as perguntas de vocês, sobre os alunos que a gente recebe para fazer intercâmbio aqui na PUC Minas. A gente também recebe muitos alunos, a gente tem eventos com esses alunos. Então, eu queria que a Lília contasse para a gente um pouco sobre essa recepção e sobre os eventos que a gente tem aqui com os alunos estrangeiros. Isso mesmo. Além da gente enviar alunos, a gente recebe alunos. Não é na mesma quantidade, mas principalmente os alunos que estudam no Coração Eucarístico, com certeza já encontraram algum aluno estrangeiro pelos corredores. Alunos estrangeiros, então eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, a não ser quem entrou na universidade agora, já ouviu falar de algum aluno francês que a gente recebeu na PUC, porque a gente recebe muitos. Todos os semestres a gente recebe cerca de 40 alunos estrangeiros para estudar em cursos muito variados da PUC. A maioria deles se concentra no Coração Eucarístico, mas eles também podem estudar em outras unidades da PUC também. E aí, essa foto aí é de um evento que a gente faz, que é um evento bem tradicional, a gente já faz ele há bastante tempo, que é o Encontro Internacional. E essa foto, ela está um pouco antiga, de 2019, mas é porque no último semestre a gente não conseguiu registrar, não teve evento, por causa da pandemia, não teve esse evento, mas a gente também tinha recebido alunos estrangeiros, a gente só não conseguiu juntar todos eles e tirar uma foto para deixar registrado. O Encontro Internacional, ele reúne os alunos estrangeiros, os alunos brasileiros, que vão de intercâmbio, porque aí, se você está indo, por exemplo, para um lugar, para a Hungria, por exemplo, e a gente recebeu uma intercambista húngara, é uma oportunidade já de você conversar com ela, saber como é o país dela e já ir se ambientando para o seu próprio intercâmbio. E essa outra foto é o do nosso evento de recepção de alunos estrangeiros, que é o nosso Welcome Day. A gente faz todo o início de semestre, esse ano também a gente não conseguiu fazer, mas é um evento também para que a gente apresente à universidade, nesse dia, é um dia que a gente, é antes de começar as aulas, então a gente faz um tour guiado com eles pela PUC, a gente vai nos laboratórios, a gente mostra o jardim, o clube, então é uma oportunidade deles conhecerem a PUC mesmo e conhecerem alguns alunos brasileiros, que são os padrinhos internacionais. A gente tem um programa de apadrinhamento que a gente chama de Padrinho Internacional, que é um programa que os alunos da PUC, então vocês podem se inscrever e participar para apadrinhar um aluno estrangeiro. Então, a função de um padrinho é ajudar o aluno estrangeiro a se adaptar à cultura brasileira, a se adaptar à PUC, a aprender, a ensinar, na verdade, o aluno estrangeiro a mexer no SGA, por exemplo, coisas que para a gente é muito fácil, e que para eles acaba sendo um pouco mais complicado. Além de ambientar o aluno, de apresentar ele para o pessoal da turma, para que ele se sinta mais bem acolhido durante o intercâmbio dele aqui no Brasil. Muitas universidades estrangeiras têm esse programa também, então muitos dos nossos alunos que vão para fora também são acolhidos por um aluno local e a gente também tem esse programa para que os nossos alunos também possam fazer jus à hospitalidade brasileira e mineira, principalmente, e nos ajudar a receber bem os alunos estrangeiros. Então, nessa foto aí está registrado tanto os padrinhos quanto os alunos estrangeiros. Exato, muito bacana. Esse é um programa muito importante, porque quando a gente chega numa universidade estrangeira, até a gente se ambientar, até a gente achar o lugar das coisas e a gente entender como que o mundo lá funciona, a gente passa um tempo de acesso. Então, tendo esse padrinho para se guiar, para apresentar coisas, te explicar como que tudo funciona, é uma maravilha. Bom, nessa questão aí dos padrinhos, a Carolina está perguntando se já saiu o último resultado de padrinho. Já, já saiu. Só que a gente teve um pequeno problema que é a questão da pandemia. Então, a gente iria receber muitos alunos estrangeiros nesse semestre, só que em função da pandemia e fechamento de fronteiras. Então, mesmo os alunos que queriam vir para o Brasil, eles não puderam. Então, acabou que o Programa Padrinho Internacional ficou um pouco suspenso durante esse semestre. A gente espera que volte com tudo no semestre que vem. Esse semestre, a gente está só com dois alunos estrangeiros na PUC, mas eles estão estudando no país deles, assistindo às aulas virtuais do país deles mesmo. Eles não chegaram a vir aqui para o Brasil. O restante adiou o intercâmbio. Ainda vai vir, mas provavelmente no semestre que vem. É. Sobre a dupla diplomação, o Gilson está perguntando sobre a questão da mensalidade. Quando tem a parceria da dupla diplomação, os alunos também têm a isenção lá na outra universidade? Também tem a isenção. Os alunos não pagam nada para estudar. Então, durante o período todo, seja do intercâmbio, seja da dupla diplomação, os alunos estudam gratuitamente, isentos das taxas acadêmicas. Ok. A outra pergunta é se o curso de medicina está incluído. Até onde eu sei, todos os cursos da PUC-Minas estão incluídos, não é verdade, Lili? Todos os cursos estão incluídos. A questão da medicina é que, como é um curso muito específico, que vai exigir questões mais específicas, até de logística mesmo para receber os alunos, já que muitos deles vão precisar de fazer estágio, vão precisar de ter acesso aos laboratórios da universidade estrangeira, a gente, por enquanto, tem poucos convênios realmente para a medicina. Tem convênios, tem até uma das fotos que passou aí é de uma aluna da medicina, que foi para Santiago de Compostela. Eles fazem intercâmbio, os alunos fazem intercâmbio também, mas a gente realmente tem menos acordos por enquanto, justamente por ser um curso um pouco mais complexo para realizar essa troca. Então, a gente depende de mais do que uma sala de aula para poder fazer essa troca. Mas que existe, existe, e a gente espera que vá aumentando aos poucos os números de convênios que a gente tem para cada um dos cursos. Exato. O Pedro está perguntando sobre o processo de inscrição para o estágio internacional. O estágio internacional, vou contar um pouquinho do que eu sei, aí a Lilian pode nos ajudar também, depende mais do aluno. O aluno tem que encontrar a empresa que está disponível, que está interessada em contratar. Isso pode ser feito através de parceria do próprio curso, isso pode ser feito com, às vezes, algum professor que tem contato fora. E, às vezes, as próprias empresas estão interessadas nos alunos da PUC Minas, porque você sabe que a PUC Minas tem uma reputação muito boa. Esse ano, por exemplo, em fevereiro, eu estava aqui, saí da PUC, dirigindo, ia pegar minha filha na escola, eu recebi uma ligação internacional, da Alemanha, de um recrutador que trabalha na Mitsubishi, procurando alunos de engenharia de software da PUC Minas para ir fazer um estágio lá internacional. Acabou que não deu certo por causa da pandemia, mas nós estamos em contato, exatamente porque ele tem a necessidade de pessoas para ir fazer um intercâmbio para o estágio internacional. Então, essas pessoas não passariam nem por uma universidade, elas vão direto para a empresa para trabalhar e fazer um estágio. Então, depende mais do aluno encontrar esse estágio, do curso, do professor ter um contato para redirecionar para os alunos. Quando os alunos estão lá fazendo um intercâmbio numa universidade, muitas vezes surge uma oportunidade que a própria universidade estrangeira oferece para os nossos alunos. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que está fazendo intercâmbio em Portugal nesse momento e porque ela foi muito bem numa disciplina que ela cursou, que tinham professores externos da universidade que são de empresa, eles convidaram ela para fazer um estágio na empresa desses professores. Então, ela passou seis meses fazendo intercâmbio e agora ela vai ficar seis meses fazendo um estágio nessa empresa, está tudo caminhando para isso. Então, depende muito, não é responsabilidade da PUC ou da Assessoria de Relações Internacionais encontrar a empresa para fazer o estágio. Lilian, completa aí, por favor. É isso mesmo, assim como os estágios aqui no Brasil, né? São os próprios alunos, o estágio ele é permitido, ele é reconhecido na universidade, mas são os próprios alunos que têm que buscar esse estágio. E já complementando, mudando um pouquinho o assunto, mas é uma pergunta que a gente sempre recebe, pode fazer estágio durante o intercâmbio, mas não pode trabalhar, tá? É uma pergunta muito comum. Durante o intercâmbio, vocês precisam tirar um visto de estudante para entrar no país estrangeiro. Mesmo nos países que você poderia entrar sem visto como um turista, você vai precisar de tirar um visto de estudante, que é o que vai comprovar o que você está indo fazer naquele país. E com o seu visto de estudante, ele não permite o trabalho, mas ele permite o estágio. Então, você pode, sim, procurar, se informar sobre a universidade estrangeira, se há possibilidades de estágio lá. E você pode, sim, durante o seu intercâmbio, realizar estágio sem problema. Só não pode trabalhar fora da universidade, né? Porque aí, na maioria dos países, o visto de estudante, ele não permite. Mas o estágio pode, sim. Eles estão perguntando, em relação ao custo, quanto que você calcula que um aluno gastaria de hospedagem e alimentação estando fora do país? Como os países são muito diferentes que a gente tem convênio, a gente não tem uma tabela de custos. Mas a gente disponibiliza o contato de alunos, né? Que já viajaram. Assim que os alunos são aprovados, a gente dá o contato de alunos que já foram para o mesmo destino, né? Que já foram até para outros destinos, para que os alunos recém-aprovados possam conversar e saber a questão de acomodação, quanto que fica, como que funciona, não só a moradia, mas a alimentação também. Mas a gente não tem essa tabela para falar assim, custa tanto. Porque a universidade, que seria um preço fixo, ela vai ser de graça. Mas o restante é custo muito variável. Então, vai depender muito do seu destino e vai depender muito do seu estilo de vida. Então, vai ter aluno que vai, por exemplo, para algum país aqui da América Latina que a gente tenha parceria, vamos colocar Colômbia, por exemplo, vai ter um custo de vida muito mais barato do que um aluno que for para Paris, para ter, para fazer um intercâmbio em alguma universidade parceira lá em Paris. Claro que o custo de vida em Paris vai ser muito mais caro, assim como na França em geral, do que aquele aluno que vai para a Colômbia. Outra coisa também que vai impactar vai ser a cidade. Então, as cidades que são capitais também vão ter um custo de vida mais elevado. Então, se você vai para Portugal, por exemplo, se você escolher Lisboa como seu destino, você tem que estar preparado para pagar um pouco mais do que aquele aluno que escolheu uma universidade no interior de Portugal, como Covilhã, por exemplo, que a gente tem uma universidade parceira que fica nessa cidade, que é bem pequenininha. Então, vai depender, assim como do estilo de vida de cada aluno. Alguns escolhem morar em repúblicas ou na moradia universitária, que algumas universidades oferecem a possibilidade de morar dentro da universidade, em quartos divididos, que aí você divide com mais uma colega de qualquer lugar do mundo, que é até uma experiência bem interessante, enquanto outros preferem alugar o próprio apartamento fora do campus e para morar sozinho. Então, vai variar demais. É possível economizar muito. Então, tem alunos que falam que gastaram super pouco, enquanto tem outros alunos que aí realmente eles vão fazer um investimento maior, porque vai depender do seu estilo de vida. Joia. O Lilian, mais uma pergunta que surgiu aqui mais de uma, por uma pessoa, em relação ao aluno bolsista. Se ir para o intercâmbio interfere com a bolsa dele, se ele consegue algum outro tipo de ajuda da RUC, como que é isso? O que a assessoria de relações internacionais tem para ajudar esses alunos com essas características? Ótima pergunta. A bolsa não impacta, de forma alguma, a realização do intercâmbio. Alunos que possuem qualquer tipo de bolsa podem fazer o intercâmbio, sim, porque eles não perdem o vínculo com a PUC. Então, mesmo bolsistas do ProUni, por exemplo, que tem algumas regras mais restritas, né, de continuidade do curso. Como o aluno que está no intercâmbio, ele não perde o vínculo dele com a PUC, não tem nenhum problema. Você vai solicitar no setor de bolsa a suspensão da sua bolsa durante o período do seu intercâmbio. Quando você retorna, você vai lá no setor de bolsas de novo, pede para reativar a sua bolsa, ela volta normalmente sem problema nenhum. E em relação às bolsas para o intercâmbio, existem algumas bolsas, mas elas não são oferecidas diretamente pela PUC. O que a PUC faz pelos alunos é oferecer a isenção das taxas, porque algumas universidades, elas são privadas. Então, a gente faz os convênios para que os alunos não tenham que arcar com a mensalidade mesmo das universidades privadas. Esse é um pré-requisito para a gente fazer acolhos com universidades estrangeiras. Mas a gente não concede bolsas específicas para intercâmbio. As possibilidades de bolsa para intercâmbio vêm de parcerias. Então, algumas universidades parceiras, elas fazem acordos, igual a professora Guter já comentou no começo, da Universidade de Thomas More. A gente tem dois alunos, inclusive, selecionados, que não puderam viajar agora, mas vão viajar no ano que vem para essa universidade recebendo bolsa. Mas foi um programa específico, com um edital específico que a gente soltou para essa universidade. E os alunos vão viajar lá para a Bélgica com bolsa, sem ter que pagar nada. E tem também as bolsas do Santander Universidades, que eles oferecem para a PUC. Tradicionalmente, eles ofereciam isso todos os anos. Esse ano, a gente não recebeu as bolsas em função da pandemia, infelizmente, mas é porque eles pegaram esse valor da bolsa que seria para o intercâmbio e destinaram para os alunos que estão com dificuldades financeiras aqui no Brasil, de arcar com os custos da matrícula mesmo, mensalidade da PUC. Então, eles só redestinaram o valor da bolsa para outro programa, mas é bem provável que a partir do ano que vem a gente volte a receber essas bolsas de intercâmbio. Então, por meio das bolsas do Santander, além de não pagar nada para estudar durante o seu intercâmbio, você ainda recebe uma ajuda de custo que normalmente é em torno de 3 mil euros para cobrir as suas despesas pessoais ou para, pelo menos, ajudar a cobrir a maioria das despesas durante o seu intercâmbio. Existe a possibilidade. Esse ano, provavelmente, a gente não vai ter nenhuma porque está tudo mais complicado, mas a partir do ano que vem é provável que a gente comece a receber novamente as bolsas de intercâmbio. Nesse sentido também que a Lívia está falando, o professor Marco Rodrigo tinha perguntado de oportunidades para professores, e o Santander tem programas de intercâmbio específicos para professores. Então, a gente tem, por exemplo, o professor Marcelo Berneck que passou uma temporada na Espanha, na Universidade de Bilbao, e ele estava fazendo parte da pesquisa de doutorado dele, então, ele fez, nesse período que ele passou em Bilbao, com uma bolsa do Santander. Então, a gente tem essas possibilidades, ou uma universidade no exterior que está apresentando uma bolsa, ou o próprio Santander que tem esse programa de bolsas para fazer essa mobilidade também de professores. Exatamente. Essa questão dos professores, a gente não tem um edital específico porque não é um programa fixo como o nosso intercâmbio, não é anual, mas todos os anos a gente oferece possibilidades também para os professores, as chamadas é que são específicas. Exato. Bom, gente, a gente está chegando ao final, do nosso tempo, a gente não pode ficar mais um pouquinho e conversar com vocês, mas eu queria só fazer um fechamento oficial, porque eu sei que muitos têm aula agora a partir de 19 horas, então eu queria agradecer muito a presença da Lilian na nossa IC Talk hoje, foi realmente muito esclarecedor todas as informações que você trouxe para a gente, realmente esse assunto dos intercâmbios sucinta muitas vontades, sonhos, a gente sempre tem interesse em saber de tanta coisa e você realmente esclareceu muito essas nossas dúvidas, tenho certeza que ainda tem outras aqui, então a gente não pode continuar mais um pouquinho tentando esclarecer mais alguma coisa, mas realmente foi muito enriquecedor, a gente aprendeu muito com você e a gente fica sempre disponível para poder esclarecer mais coisas, então vocês podem tanto entrar em contato com a assessoria de relações internacionais para descobrir mais sobre esse caminho das pedras, não deixe de consultar os editais existentes para vocês já se inteirarem de tudo que acontece, eu também estou à disposição, então eu sou a responsável do IC pela internacionalização, então se vocês quiserem eu também posso tentar esclarecer as dúvidas, então a gente está sempre disponível então Lilian se você quiser falar um pouquinho para encerrar também muito obrigada quero só agradecer pelo convite pelo espaço de poder falar um pouquinho sobre intercâmbio eu vi que a gente teve um público muito bom então é bom saber que tem tantas pessoas interessadas em fazer intercâmbio a gente está com o nosso escritório fechado por enquanto em função da pandemia sem atendimento presencial mas a gente continua disponível de segunda a sexta para conversar com vocês sobre intercâmbio podem mandar e-mail para a gente podem acessar nosso site que está bem explicado também tem uma sessão de perguntas e respostas para tirar as principais dúvidas de vocês e assessoria de relações internacionais que provavelmente vai ter novidade lá por volta de outubro a gente vai estar esperando a inscrição de todos vocês Joia muito obrigada Lilia eu queria agradecer também a professora Rita Lobach que é responsável lá pela assessoria de relações internacionais ela que mediou meu contato com a Lilia inicialmente ela estava em aula não podia estar presente com a gente mas ela é sempre uma defensora do intercâmbio então eu queria deixar um agradecimento especial para ela também e para assessoria de relações internacionais de uma forma geral Adriana também são tantas pessoas que participam lá e que sempre recebem os intercambistas com tanto carinho tanto informação para dar para eles e também estão sempre aqui preparando os nossos intercambistas para ir fazer o intercâmbio fórum então deixar um abraço especial para todos os colegas lá da assessoria de relações internacionais que fazem um trabalho tão especial para a gente aqui da internacionalização de uma forma geral muito obrigada bom gente vamos ver se tem mais alguma coisa que foi que foi a inscrição ela fez preferir uma outra inscrição então ela ainda não tem uma média no SGA na PUC ela está perguntando se o que vai contar para a média dela são as notas anteriores para compor essa média que ela precisa ter para fazer a inscrição no intercâmbio ótima pergunta também a gente recebe muito esse tipo de pergunta quando o aluno vem de transferência ele vai incorporar as disciplinas da outra universidade dele no currículo da PUC mas ele não vai receber nota então no histórico dos alunos não vai ter a nota da disciplina que ele cursou na outra universidade lá vai estar escrito que ele foi dispensado que ele já fez a matéria mas não foi na PUC então como ele não tem a média de notas da PUC a gente não pode receber o histórico de outra universidade então infelizmente o aluno não pode participar no semestre que ele acabou de entrar na PUC acabou de vir de transferência mas a partir do ano que vem já pode participar sem problema nenhum jóia ótimo saber né gente porque já fica aí pronto para a gente engatar no intercâmbio né mais uma pergunta aqui essa aqui a gente já respondeu um aluno perguntou sobre o intercâmbio para a área de licenciatura em matemática se você sabe dizer em qual língua que está esse exatamente para esse curso vamos conferir agora a gente tem nos editais em todos os editais espanhol francês inglês e português matemática na verdade tem muitas opções é só acessar lá o portal do intercambista para ver a lista de todas as universidades que estão disponíveis para os alunos de matemática já tem para todos os editais excelente olha muitas oportunidades né teve um aluno também que perguntou sobre Sorbonne em qual edital que estaria imagino que Sorbonne deve estar no edital francês que ela falou que não achou a universidade provavelmente ele não estava no edital se ela não encontrou é porque ele não estava no edital de 2019 porque os nossos convênios eles têm uma duração geralmente uma duração de 5 anos e ele nem sempre é renovado a tempo do edital então se ele não for renovado a tempo do edital ser liberado ele não entra aquela universidade não pode entrar naquela seleção e provavelmente por isso que ela não encontrou Sorbonne mas é provável que esse ano ele já esteja e que talvez tenha até novidades novas opções de universidades que não tinham no ano passado cada ano varia um pouquinho tanto universidades novas quanto algumas universidades que infelizmente são retiradas mas que podem voltar no futuro também vai depender da validade de cada um dos convênios mas Sorbonne seria no francês embora algumas universidades da França estejam no edital de inglês porque elas oferecem aulas em inglês sim tem um aluno perguntando se ele pode fazer intercâmbio duas vezes esse aqui já quer mais uma vez olha só pois é pode a boa notícia é que pode vai depender do seu período então se você tiver por exemplo no segundo período agora já que pode se inscrever se você viajar no meio do ano que vem no segundo de 2021 aí dá tempo de você voltar e fazer sua inscrição você vai ter que participar do processo seletivo duas vezes mas dá tempo a gente tem teve inclusive casos de alunos que já fizeram intercâmbio duas vezes tanto alunos nossos que foram para fora quanto alunos de fora que vieram para a PUC porque a gente já teve um aluno francês que veio para a PUC duas vezes então é possível então ok tem uma estudante aqui a Júlia que é estudante de arquitetura e urbanismo do sexto período e ela passou no processo para o intercâmbio em Portugal ela está querendo saber qual o visto que ela vai ter que solicitar você até tinha falado já né mas como é uma pergunta tão específica é vai ter que ser o visto de estudante todos os países eles oferecem a possibilidade de os indivíduos tirarem visto de estudante então tem que buscar um consulado ou a embaixada de Portugal aqui no Brasil e fazer o processo de solicitação de visto que geralmente vai incluir o envio de alguns documentos talvez tenha uma entrevista para saber seus motivos e é isso vai precisar do visto de estudante A Marina está perguntando podendo viajar entre o segundo e oitavo período o que é mais aconselhável uma viagem mais no começo do curso ou uma viagem mais próxima da conclusão do curso Aí vai depender dos objetivos de cada aluno porque o intercâmbio ele é acadêmico o objetivo principal dele é a parte acadêmica porém o intercâmbio vai ter muitos outros benefícios para os alunos além da parte acadêmica então se você vai no intercâmbio no início do seu curso com certeza você volta para a PUC com uma maturidade muito maior do que quando você foi você volta mais responsável mais seguro de si e isso vai te ajudar provavelmente nas disciplinas que você tem aqui na PUC mas se você vai mais no final do seu curso você provavelmente vai poder aproveitar mais as disciplinas lá no exterior porque você já vai ter um certo conhecimento uma certa base sobre o que é a sua área de estudos porque quando a gente entra na faculdade muitas vezes a gente não sabe nem o que se trata o curso não tem uma base teórica e quando a gente vai para o intercâmbio no início do curso fica um pouco mais difícil de a gente aproveitar em todos os sentidos essa parte acadêmica justamente por não ter esse conhecimento básico sobre a sua própria área de estudos mas o intercâmbio ele vai ter ganhos dos dois jeitos seja indo no começo do curso seja indo no final vai depender realmente dos seus objetivos tem alunos que preferem fazer mais no começo para voltar e fazer o TCC mais tranquilamente porque você não pode fazer o TCC fora agora tem outros alunos que preferem até pausar o TCC vai e faz o intercâmbio depois volta tem alunos que fazem parte do TCC no exterior no sentido de coletar informações fazer pesquisa de campo no exterior vai depender de qual que é o seu objetivo nesse intercâmbio Joia complementando um pouco o que a Lilian falou nessa pergunta o que eu aconselho aos meus alunos é que se eles vão tentar um estágio internacional então é melhor ele já ter cursado mais o curso aqui para ele já ter uma bagagem maior para ele se tornar um candidato mais interessante para o estágio internacional lá se você vai muito no início do curso você ainda tem habilidades mais básicas então às vezes fica mais difícil de encontrar um estágio internacional então essa é uma característica uma outra dica a respeito de estágio internacional para os alunos que estavam interessados o que a gente tem visto acontecer pelo menos na área de tecnologia é que se o aluno escolhe uma universidade por exemplo na Alemanha a universidade tem disciplinas em inglês então ele consegue cursar disciplinas em inglês mas depois na hora de fazer o estágio as empresas querem um aluno que fale o alemão então é mais difícil ele achar um estágio na Alemanha porque muitas vezes ele vai daqui sabendo falar o inglês é com o inglês que ele vai se virar e etc então isso também é uma coisa que vocês podem considerar quando estiverem pensando em sair para fazer um estágio talvez escolher um país de língua da língua que você domine porque isso no ambiente corporativo no ambiente das empresas talvez vai ser uma exigência não é às vezes dentro da universidade que as aulas são em inglês mas vai ser dentro da empresa tá bom? Gente mais alguma pergunta estou vendo mais uma aqui da Carolina que está perguntando se ela só tem duas opções de países ou duas opções de universidade são até três opções de universidades essas três universidades elas podem estar no mesmo país ou em países diferentes sem problema nenhum pode inclusive estar em editais diferentes por exemplo uma é no edital inglês outra é no edital espanhol quem não tem certeza por exemplo que vai conseguir passar na prova de proficiência aí geralmente coloca uma opção em Portugal porque aí se você não for aprovado na prova de proficiência em inglês por exemplo você continua concorrendo mas para a sua opção é em Portugal mas vai de cada um você pode escolher todos da mesma língua todos no mesmo país ou tudo diferente ok a Carolina está perguntando aqui sobre uma oportunidade de bolsa para o Canadá a ELAP eu não conheço você tem notícia para explicar para a gente Lilian? A bolsa do ELAP é uma bolsa que os alunos já aprovados para intercâmbio podem concorrer ela é uma bolsa fornecida pelo governo do Canadá então depois que os alunos já são aprovados participam do processo seletivo e desde que eles tenham sido aprovados para alguma universidade canadense eles têm oportunidade de participar dessa bolsa ELAP que vai ajudar nas despesas pessoais para o intercâmbio a bolsa ela está suspensa por causa da pandemia então a gente por enquanto não tem nenhuma novidade se os alunos que foram aprovados vão receber a bolsa porque não saiu nenhum resultado ainda Entendi e a Lucila está perguntando como é feito para validar um estágio internacional na CUC até onde eu sei esse estágio internacional é o estágio não obrigatório porque o estágio obrigatório ele tem que ser acompanhado por um professor aqui da CUC então eu não sei se é possível fazer o estágio obrigatório internacionalmente mas esse estágio que a gente sempre se refere é o estágio não obrigatório que o aluno pode fazer eu estou certa ou você tem mais alguma consideração ali? É isso mesmo e aí o estágio ele pode ser validado junto ao CUC Carreiras igual o estágio brasileiro né, normal Exato e aí entra para o seu histórico lá todas as oportunidades de estágio que você cursou dentro da CUC mesmo sendo uma oportunidade internacional sendo a segunda graduação isso seria um ponto positivo no processo de intercâmbio? Não vai ser considerado a gente não vai te dar pontos por ser a sua segunda graduação mas é um ponto positivo no sentido de você ter mais maturidade no processo seletivo né então até mesmo para saber responder as perguntas que a gente vai te fazer de por que por exemplo você decidiu fazer o intercâmbio a motivação do aluno vai ser considerada e ela vai valer pontos então os alunos que já fizeram uma segunda graduação geralmente eles têm um pouco mais de maturidade para dar esse tipo de resposta porque igual a gente comentou antes o intercâmbio o objetivo principal dele é o acadêmico então ele tem que te trazer ganhos acadêmicos claro que você pode viajar pode e deve né viajar conhecer outros lugares mas o objetivo principal é o acadêmico então você tem que saber responder por que que você escolheu aquela universidade por exemplo e alunos que já são um pouco mais experientes na vida acadêmica geralmente se dão melhor nessas respostas justamente pela questão da maturidade Bom Lilian agora eu tenho duas perguntas de alunos de diferentes campos da universidade querendo saber se eles também podem participar então tem uma que são os alunos cursos do EAD da PUC virtual né queremos saber se eles também podem participar e os alunos de especialização de cursos de especialização também queremos saber se eles podem participar Certo os nossos convênios que a gente tem ativos hoje os convênios internacionais são para intercâmbio de graduação então os alunos da especialização infelizmente não podem participar porque os convênios não englobam especialização e nenhum outro tipo de pós-graduação mas os alunos da EAD podem participar da PUC virtual desde que seja alunos da graduação da PUC virtual podem participar sem problema nenhum Jóia excelente então o intercâmbio a gente está aberto para toda a nossa graduação seja a distância presencial seja em outras unidades vocês viram que eu mostrei a foto de uma aluna por exemplo de Uberlândia então todo PUC Minas pode participar do processo de intercâmbio desde que sejam alunos da graduação certo? Bom gente a Lilian já respondeu muitas perguntas a gente já passou aqui mais 15 minutos do tempo então eu vou agradecer se vocês ainda tiverem alguma dúvida a gente pode escrever lá para a assessoria de relações internacionais podem me contactar também que a gente eventualmente responde para vocês o processo então de inscrição aí no intercâmbio como a Lilian falou deve acontecer por volta de outubro então sejam atentos consultem o site do intercambista eu acho que é hora de vocês coletarem todas as informações possíveis aqui a gente tentou fazer um apanhado geral de tudo mas fiquem ligados a tudo que está acontecendo eu acho que numa próxima oportunidade Lilian o que a gente pode fazer é trazer intercambistas que voltaram das suas experiências para contar para a gente um pouco de o que que eles vivenciaram o que que eles ganharam na vida pessoal na vida acadêmica na vida profissional eu acho que isso também seria uma conversa interessante a gente conseguir alunos que foram para universidades diferentes países diferentes com culturas diferentes e tiveram oportunidades diferentes eu acho que seria bem bacana trazer professores de outros cursos então vocês tem que cutucar os professores de vocês para fazer iniciativas semelhantes para vocês conversarem com pessoas de áreas de conhecimento diferentes dentro da universidade mas a gente pode ir pensando nessas ideias todas para estimular mais o intercâmbio aqui na universidade então agradeço muito de novo Lilian a sua presença agradeço muito a presença de todos que estavam aqui com a gente que abrilhantaram a nossa sessão de conversa se não se não e até a próxima curta então aqui toda pausa-feira a gente traz um tema se vocês quiserem assistir os temas anteriores a gente tem uma lista lá no site com todos os temas anteriores se vocês quiserem sugerir algum tema para as novas palestras que a gente vai ter também tem um espaço lá que vocês podem sugerir tá então o que vocês deixarem de sugestão a gente vai atrás para tentar preparar para vocês ok muito obrigada pela presença pelas contribuições todas que vocês deram e muito obrigada Lilian foi um prazer conversar com você muito obrigada professora muito obrigada a todos boa noite gente boa noite parei a gravação Lilian foi ótimo viu gente